Passa o som, passa o som aí Grave isso aí, Xavazca Aumenta o volume Vamos aí, vamos aí, vamos aí Passa o som, ei, ei Ah, ah, ah Vamos pôr essa voz aí pra mim, por favor Passa o som, ei, ei Plataforma, Lobato, galera da Terezinha Rio Sena, Ribeira Alô, liberdade, São Caetano A galera de Cajazeira tá ouvindo isso, hein Nordeste Amaralina Alô, de Freitas São Cristão, não tão ouvindo isso, hein O Calabá tá ouvindo isso, hein A galera da Laginha tá curtindo isso, hein Alô, Loupa, Ripe Galera do Alto de Contos tá quebrando e amassando Piripiri tá quebrando e amassando, hein Só a guitarra, passa só a guitarra O Calabá tá ouvindo isso, hein O Calabá tá ouvindo isso, hein Aguninha grande, aguninha grande Esse é o swing que tá batendo nos paredores Aí eu vou até de manhã Só paro quando amanhecer Solte o teclado, solte o teclado Do jeito que o povo gosta Daquele jeito Quebe, 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 quebe Quebe, 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 quebe Ai, isso aqui tá gostosinho Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá gostazinho Isso aqui tá bom demais Isso aqui tá gostazinho Isso aqui tá bom demais Só a bacurinha, só a bacurinha, só a bacurinha Faça a bacurinha Tome isso aí O pé tá chegando O pé tá chegando O pé tá chegando Estou chegando O pé tá chegando E, 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 ah Pra bater nos paredões Alisar no paredão Soneca paredão Alcione paredão Carreta pitbull Carreta os bricos Carreta RG paredão Carreta gêmea só de ar Frimonde paredão Empurra, empurra tudo Quebre 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 Só as congas, só as congas Estalando, estalando Xavasca Gravações Já avisei, só para quando clarear o dia Os surdos, os surdos Treme terra, bebida Daquele jeito que a gente gosta, vai Quebre 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 Passando o som Alguém pede aí pro motorista arrastar, por favor É só, ói, só levanta a corda aí Pega pro trio arrastar, por favor aí E traga uma cerveja bem gelada Vambora, vambora, vambora Vambora, 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 vambora Quebrando e amassando Quebrando e amassando Quebrando, quebrando Agonia grande, agonia grande Pode ir pro final É o parango turbinado Pode avisar que o pai tá na área Grava isso aí, ó Tá batendo em todos os paredões Xavad, com a gravação Que que é isso, vidona? Que que é isso, vidona? PQP Mostra quem manda é você Que que é isso, vidona? Que que é isso, vidona? PQP Mostra quem manda é você Essa menina quando chega ela Acaba com tudo Mostra que tá no comando Vai cavalo, acaba tudo Vai cavalo, cavalo, macetona galopada Vem cavalgando, vem galopando Vem cavalgando, vem galopando Vem, 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 vem Vem cavalgando, vem galopando Vem cavagando, vem galopando, vem, vem, sucesso hein Vai cavalar, cavalar, maceta na galopada Vai cavalar, cavalar, maceta na galopada Vai cavalar, cavalar, maceta na galopada Vai cavalar, cavalar, me dê sorrinho O jeito que o povo gosta Quem não gosta de paredão, o sujeito não é Alô, Piripiri, a cidade baixa gosta disso, hein A suburbana gosta disso, hein Que que é isso, Vidona? Que que é isso, Vidona? PQP, mostra quem manda é você Que que é isso, Vidona? Que que é isso, Vidona? PQP, mostra quem manda é você Essa menina, quando chega, ela acaba com tudo Mostra que tá no comando, vai cavala, acaba tudo Essa menina, quando chega, ela acaba com tudo Mas tá quinta no comando, vai cavala, vem Vai cavala, vem cavala, maceta na galopada Ela vem cavalgando, vem galopando, vem galopando Vem, 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 chama Vem cavalgando, vem galopando, vem galopando, vem galopando, vem galopando, solta, solta Vai cavala, cavala, maceta na galopada, vai cavala, cavala, tá todo mundo fazendo passinho Vai cavala, cavala, maceta na galopada, vai baixinho, só o solinho, vem, vem, vem Vem, 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 vem cavala, maceta, maceta, maceta na galopada Maceta, maceta, maceta na galopada Vem, 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 vem Vai cavala, cavala, maceta na galopada Vai cavala, cavala, vai cavala Cavala, maceta na galopada Cavala, maceta na galopada Cavala, maceta na galopada Cavala, maceta na galopada Joga, 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 joga Joga, 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 joga Vem baixinho, mano, vem baixinho Isso tá batendo nas ruas A brincadeirinha que elas gostam No toque um, ela se prepara No toque dois, ela se prepara No toque três, ela se identifica Kika, 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 kika Não para não, velho Pica, pica Mas a Vasca gravações O solinho que o povo gosta No toque um, ela já tá pronta No toque dois, ela já tá pronta Quatro horas da manhã, ela só quer bota, 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 bota Ai, preto Vai, Pedro Empurra os médios Testando o som Vai, Balde Vai, Pedro Vai, Pedro Solinho que ela gosta Solinho que ela gosta Solinho que ela gosta Sorrindo Vai, vai pirraçando Vai pirraçando Vai pirraçando No toque de um, dois Um, um, dois Um, dois, três e... Joga, choca, 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 choca Joga, choca, choca, choca Joga, choca, choca, choca Choga, choca, choca, choca Choga, choca, choca, choca Choga, não para 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 A cidade praxe é gostadinho, hein? A turba urbana gosta disso, hein? Fantaforma Lobato Galera da Terrivinha Agonia começou, hein? Desse jeito, ó Hoje vai ter turnê Pela cidade inteira Porque ela tá na pista Porque ela tá soterrada Começou no barzinho E já tá na boate Se juntou com as amiga e já sabe Parando toca e elas invadem Reage a história dela toda emocionada E ela me ligando Esqueça a dignidade ouvindo o parango Ela vem soltando Sentando, 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 sentando Esqueça a dignidade ouvindo o som do parango Sentando, sentando Empurra nos paredões Sentando, soltando Bota no chão, bota no chão, bota no chão Sentando, sentando, sentando Esqueça a dignidade ouvindo o som do parango Sentando, sentando, sentando Escute isso aí, ó Hoje vai ter turnê Pela cidade inteira Porque ela tá na pista Porque ela tá soterrada Começou no barzinho E já tá na boate Se juntou com as amiga e já sabe Parando toca e elas invadem Reage a história dela toda emocionada E ela me ligando Esqueça a dignidade ouvindo o parango Ela vem soltando Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando, sentando Esqueça a dignidade ouvindo o som do parango Sentando, sentando, sentando Esqueça a dignidade Esqueça a dignidade Bota no chão, bota no chão Bota sentando, sentando, sentando Esqueça a dignidade ouvindo o som do parango Sentando, sentando, sentando Só viola, Tiago, só viola Pirraça, pirraça do jeito que o povo gosta Vai, viola 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 Quem tá solteiro faz barulho Avisa Avisa que começou a agonia Carreta, RG, Paredão Carreta, Gêmea, só guiar Aguinaldo, Paredão Frimonte, Paredão Esqueça a dignidade ouvindo o parango Ela vem sentando, sentando, sentando Sentando, sentando Esqueça a dignidade ouvindo o som do parango Sentando, sentando, sentando Esqueça a dignidade no chão, no chão, no chão, no chão Sentando, sentando Sentando, sentando Esqueça a dignidade ouvindo o som do parango Vai sentando, sentando, sentando Me dê a viola, me dê a viola Soneca, paredão Carreta, pitbull Quebrando e amassando, vem, 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 vem Do jeito que o povo gosta Esqueça a dignidade ouvindo o parangola, vem Setuando, 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 setuando Setuando, setuando, setuando Já foi, nega! Eu quero ver tu aguentar a meia hora de põe-põe Que brincadeira gostosa, hein? Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira As meninas tão sentando no pique do canguru Piquezinho do canguru Piquezinho do canguru Põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe-põe Não para não, filha Só um sorinho Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira Vai começar a brincadeira As meninas estão sentando no piquê do canguru Piquizinho do canguru Piquizinho do canguru E atrasou No piquizinho do canguru No piquizinho do canguru Hoje eu não vou dormir sozinho Hoje eu não vou dormir sozinho Hoje eu não vou dormir sozinho Na sequência dessa rabo eu vou no tempo do encashe Incação Vameira Incação Põe, põe! Boi, 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 boi Boi, 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 boi Filipe, atualizações Boi, 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 boi Galera do gay, galera do gay Estão batendo nos faredões Agonia grande, agonia grande Agonia grande, agonia grande Agonia grande, agonia grande Agonia grande Manda pra ela Agonia grande Agonia grande Agonia grande É no som da batida, o tambor na xeré Que o pau vai quebrando e se entomba lançando Cê putaria Ó, de um lado pro outro Do quarto pra sala, da sala pra lá Os nós dois embalando Minha preferida Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, 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 sent Fecha os olhos agora e vem movimentando Imagina a cena, tu por cima cavalgando Rebolando devagar, tu vai sentando Vai sentando Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Alors, 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 alors중 Senta, 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 senta Você eu não sei que não paga, não paga, não paga, não paga, não paga, não paga, não paga Se eu eu não kaga, sempre não paga, sempre não paga, sempre não paga Argonia! Ele tem que não paga, não paga, não paga, não paga, sempre não paga Eu e первinho a cavalgada, tatuada, Viipu ta on è si E pus Verdeus Grava isso ai xavascript Vai só a cava Vai só a cava Vai só a cava Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rana Puta mexicana Puta rana Puta mexicana Vai só a cava Vai só a cava Toma que toma Solta o pala que avisa Toma que toma 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 Faz a cava Toma que toma 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 Senta em mim, fica em mim, eu volto de frente, botou de ladinho Senta em mim, fica em mim, eu volto de frente, botou de ladinho Senta em mim, senta em mim, senta em mim Senta em mim, fica em mim, eu volto de frente, botou de ladinho Senta em mim, fica em mim, eu volto de frente, botou de ladinho Senta em mim Senta em mim, senta em mim, senta em mim, senta em mim Uma californiana só pra ficar leve, já separei uma grama que desce da bag Senta em mim, fica em mim, eu volto de frente, botou de ladinho Senta em mim, fica em mim, eu volto de frente, botou de ladinho Senta em mim, eu volto de frente, botou de ladinho Senta em mim, eu volto de frente, botou de ladinho Tô da casa toda, cm Eu faço corrigindo, com amor e carinho Nos nós vamos destruir o through Eu tenho a senha que ela gosta É desse jeito que eu vou botar Deixa eu voltar dessa garota 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 Bate 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 Agonia Grande Tá entendendo? Agonia Grande, é do jeito que a gente gosta Aquelas coisas Máximo do respeitinho Vou te colocar na frente do espelho, quero tô olhando minha cara Vou te colocar na frente do espelho, quero tô olhando minha cara Me pedindo Me pedindo Me pedindo Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, tu me pede Eu boto, eu boto, eu boto, eu boto, tu me pede Tu me pede Tu me pede Tu me pede Vai amor Vai amor, não para A galera tá mais linda, tá curtindo isso, hein Desse jeito, desse jeitão Vai amor, vem amor, vai amor Bota amor, vai amor, vem amor Que Deus saliu Tá batendo nos paredões, hein Chavasca, gravações É o pai de novo Alô, vou parir, bi Bota, 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 bota que ela gosta Bota, 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 bota que ela gosta Bota, 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 bota que ela gosta Deixa eu dizer, vou te colocar na frente do espelho Quero, tô olhando minha cara Vou te colocar na frente do espelho Quero, tô olhando minha cara Me pedindo Para Me pedindo Para Vai amor Vai amor Boto, 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 boto Não para Boto, 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 tu me pede Boto, 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 tu me pede Boto, 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 tu me pede Não para Galera, o boto de cor que tá quebrando é maçã Amor, não para Ai, eu não para O periferi tá quebrando é maçã, vem Aquela chumagem Não para Não para Não para Vai amor, não para Ai, calica Ai, calica Eu adoro quando você quica Eu adoro quando você quica Ai, calica Ai, calica Eu adoro quando você quica Eu gosto quando você quica Tática do caca Tática do caca Tática do caca Tática do caca Ai, calica Ai, calica Eu adoro quando você quica Eu adoro quando você quica Ai, calica Ai, calica Eu adoro quando você quica Eu adoro quando você quica Eu adoro quando você pica Que agonia! É o que? Eu gosto muito Me dê um salinho Aguinaldo Paredão Felipe Atualizações Kaiquezinho CDs Galera do gueto Gusta CDs Gustavo Cardoso CDs Sai no barulhinho Sai no barulhinho, o que ela faz? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Só no barulhinho Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ai Kalica Ai Kalica Eu adoro quando você quica Eu adoro quando você quica É o que? Ai, Calica Ai, Calica Eu adoro quando você quica Eu adoro quando você quica Eu gosto muito Eu adoro quando você quica Eu adoro quando você quica Eu adoro quando você quica Eu gosto muito Deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar Eu boto, 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 tu me pede Eu boto, 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 tu me pede Não para, tu me pede Vai amor, não para Não para, não para Vai amor, não para Vai amor, não para Não para, não para Não para, não para Vai amor Se liga aí Oh rapaz De novo a minha mulher tá com essa conversa Com aquela velha história que o homem não presta Ai se ela soubesse o quanto eu mudei por ela Ia se arrepender De ficar futucando a onça com vara curta Porque se eu me retar volto pra revoada maluca Eu saio na sexta e só vou voltar na segunda A segunda não é desse jeito Vou se apertar minha mente Ligo pro parceiro ou se eu voto Pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Vou pra putaria de novo Eu voto pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Vem que vem, vem que vem Putaria de novo Tá tudo de boa na minha onda Não quero guerra com ninguém Melhor você ficar na sua Senão eu voto Porém Você já sabe Que o pai gosta de agonia Se apertar minha mente Eu voto de novo Pra putaria Eu voto pra putaria de novo Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Tentava ser bolo doido Tentava ser bolo doido A gente tá sendo gostoso Tentava ser bolo doido Tentava ser bolo doido Tentava ser bolo doido Descendo no fogo, vou pra putaria de novo Eu volto pra putaria de novo Eu tava cebolo doido A gente deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixo Pra putaria de novo É desse jeito que o povo gosta na rua, se liga aí Eu tô de boa na minha onda Não quero guerra com ninguém Melhor você ficar na sua Senão eu volto voarém Você já sabe que o pai gosta de agonia Se eu apertar minha mente Eu volto de novo pra putaria Eu volto pra putaria de novo Eu tava cebolo doido A gente descendo gostoso Eu votaria de novo Agonia grande Eu voto pra putaria de novo Eu tava cebolo doido A gente descendo gostoso Eu voto pra putaria de novo Eu tava cebolo doido A gente descendo gostoso Eu voto pra putaria de novo Eu voto pra putaria de novo Eu tava cebolo doido A gente descendo gostoso Eu votaria de novo Eu dormi na praça, pensando nela E essa gata acha que o pai aqui é um banco de praça Senta em mim e vai embora Senta em mim e vai embora Senta em mim e vai embora Senta em mim Para não, para não Acha que eu não tenho coração Maloca também ama Maloca também ama Não brinca que não é parque de diversão Quero mais que cama E essa gata acha que o pai aqui é um banco de praça Senta em mim e vai embora Senta em mim e vai embora Senta em mim e vai embora Senta em mim no paletão Senta, 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 senta em mim Senta, 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 senta 아ia Acha que eu não tenho coração Maloca também ama Maloca também ama Não brinca que não é parque de diversão Quero mais que cama, pensando nela Essa gata acha que o pai aqui é uma cor de praça Senta em mim e vai embora 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 Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar porque o macete é gostosinho Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar porque o macete é gostosinho Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada dando tapa no meu popô Batendo na minha cara dando tapa no meu popô Batendo na minha cara dando tapa no meu popô Batendo na minha cara dando tapa no meu popô Batendo, batendo Vai cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar porque o macete é gostosinho Cavalgando devagar, cavalgando rapidinho Não para de cavalgar porque o macete é gostosinho Vou na cavalgada, toda tatuada Vou na cavalgada, toda tatuada Me deixou toda molhada dando tapa no meu popô Vou na cavalgada, toda fruta Me deixou toda molhada dando tapa no meu popô Batendo na minha cara dando tapa no meu popô Eu batendo na sua cara dando tapa no meu popô Batendo na minha cara dando tapa no meu popô Eu batendo na sua cara dando tapa no seu popô Eu batendo, eu batendo São Cristóvão tá ouvindo isso, hein? O Calabá tá ouvindo isso, hein? É esse que tá batendo nas ruas Ai Tony, ai Tony Fala pra mim Galera, conto de conto está quebrando e amassando Oi Tony, o corno tá me ligando Eu disse pra ele que hoje estou trabalhando Tô indo na sua casa Já vou logo avisando Toque, toque, não demora Abra a porta e bota 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 Eu boto, eu boto, eu boto Oi Tony, o corno tá me ligando? Eu disse pra ele que hoje estou trabalhando Tô indo na sua casa, já vou logo avisando Talk, talk, não demora Abra a porta e bota Abra a porta e bota Abra a porta e bota Talk, talk, não demora Abra a porta e bota Abra a porta e bota Bota, bota, bota Abra a porta e 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 bota A galera da Larginha tá curtindo isso, hein? Alô, alô, Parip Agonia que a gente gosta, grande, assim, ó A melhor transa é de madrugada Nós voltando do rolê Eu louco e tô chapado Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido Te pegando de manhã Esse foi o meu gemido Te pegando de manhã Esse foi o meu gemido Te pegando de manhã O que? O que? Esse foi o meu gemido Te pegando de manhã Só machucadinho de leve na blogueirinha Só machucadinha 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 de leve na blogueirinha Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Fimonte, paredão, carreta gêmea, só guiar Carreta RG, paredão, carreta os britos, carreta pitbull Empurra, solta o paredo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Faz eu de pula, pula e senta até acabar o fogo Fogo, fogo, tentando meu garoto Fogo, fogo, em cima do meu garoto Fogo, fogo, fogo Fogo, 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 em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Fogo, 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 fogo Agoninha! Grava aí, xabosca! Fazer o de pula, pula e senta até acabar o fogo Fazer o de pula, pula e senta até acabar o fogo Senta, fica, em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo Pensei, não para não, para não, para não Fogo, 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 fogo Em cima do meu garoto Fogo, 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 fogo O máximo do respeite, tá ligado? E a agonia grande do seu dedo Chama as amiguinhas, chama pro que interessa De madrugada Chama as amiguinhas, chama pro que interessa De madrugada Esfega, esfega Para não, para não, para não Esfega, esfega Eu disse chama as amiguinhas Chama pro que interessa Chama as amiguinhas Chama pro que interessa De madrugada De madrugada Pra cima Esfrega, esfrega 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 E a agonia é grande nos vários dois Esfrega, esfrega Avisa que o pai atualizou Chavasca gravações Se o celular tocou Tô invisível Se o cartão chegou Tô invisível Se a mulher ligou Tô invisível Se eu tô no paredão Tô invisível 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 Se a mulher ligou Tô invisível Se a fatura do cartão chegou Tô invisível Tô invisível Tô invisível Se eu tô no paredão Tô invisível Tô invisível Tô invisível E agonia grande nos faredões Avisa que o pai atualizou Se o Tony tá mandando, por favor, tu me escuta Se o Tony tá mandando, por favor, tu me escuta Desce com a mão no joelho, pinando a zorra da poupa da bunda Desce com a mão no joelho, pinando a zorra A poupa da bunda 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 Desce com a mão do joelho empinando o azul, roda a popa da bunda Joga a popa da bunda A popa da bunda A popa da bunda A popa da bunda Soltei Soltei A popa da bunda Mais uma vez, mais uma vez Crava aí, Xavás, que é isso aí Se o Tony tá mandando, por favor, tu me escuta Se o Tony tá mandando, por favor, tu me escuta Desce com a mão do joelho empinando o azul, roda a popa da bunda Desce com a mão do joelho empinando o azul, roda a popa da bunda 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 Em pena, em pena, em pena, em pena A poupa da bunda 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 Oh! Carreta RG Paredão Carreta Pitbull Aguinaldo Paredão Soneca Paredão Alcione Paredão Carreta Gêmea, só guiar Frimonde Paredão Sonto Paredão Ei! Puxa o cabelo dela Tá tapando a bunda dela Puxa o cabelo dela Tá tapando a bunda dela Puxa o cabelo dela Tá tapando a bunda dela Vai, nené Vai, 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 vai Afina os médios, caixa, o grupo que o povo gosta, da curinha, desse jeito Juninho, Congas, Congas, Congas Amaral Aquele swing do surdo bebinho Puxa, puxa o cabelo dela, tá tapa na bunda dela Puxa, puxa o cabelo dela, tá tapa na bunda dela Puxa, puxa o cabelo dela, tá tapa na bunda Lá chama, big birraça que ela gosta, vai, 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 vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sua Deus, sua rosa, sua rosa, sua rosa Ai, 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 ai Pretos, todos os caras Ai, 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 ai Trito gostoso do caralho Hit de rua Ô rapaz, olha que onda retada Viagem na história que rolou comigo Tava na rua, passei no bar, tomei uma gelada com amigo Não tinha nenhuma mulher, só cara do barco, do churrasquinho E um brother com som ligado Então, veja porque minha avó já dizia antes só do que mal acompanhado Lá no barzinho que eu tava, o parceiro chamou pra ir no posto do lado Tinha cerveja gelado, whisky importado e mulher pra caralho Imagina a bagaceira, hein? Mas aí, a sacanagem lá rolava, fiquei maluco com tanta periguete O som do ragaki rolava, uma subia, outra descia O pau comia, eu comendo minha água Encontrei mais uns parceiros, torrei meu dinheiro e a hora passava Olha que onda da zorra, eu estava ali a cabeça em casa Querendo logo chegar pra pegar minha negona Aquelas coisas E dar minha porrada Cadê a porradinha? Cadê a porradinha? Pois é, se arrependimento matasse parceiro aqui, eu nem estava falando Cinco horas da manhã Não tá cedo, não tá cedo Foi a hora que eu estava voltando Não tinha beijado ninguém, encostado em alguém Pego ninguém, apesar que eu estava no areia Aí ó, pois que onda Quando eu chego em casa cheio de energia pra minha neguinha Pensando em fazer amor na cama, na sala ou até na cozinha Ela vem quebrando o pau, dizendo que eu tava com alegria Aí que me bate a revolta, de volta não posso pra minha putaria Ou bote o pagão no negão, que eu amo mesmo a putaria A casa vai cair Eu já boto Putaria Boto o medo Putaria Sim Eu já boto Putaria Boto o cego, nenhum grano Putaria Chama os parceiros Putaria Todo mundo Putaria Boto o sim Putaria Ó sim, vem, vem Vou ter quando eu já disse a você Que eu estava comendo minha água Esse negão aqui é só seu E o ciúme aqui tá com nada Você sabe, eu não penso em ninguém Os meus olhos são só pra você Confesso, me deixe na minha Se não boto A casa vai cair Super Eu já boto Putaria Voto o medo Putaria Eu chamo os parceiros Putaria Todo mundo Putaria Eu já boto Putaria Eu boto o sim Putaria Eu boto o medo Putaria Eu boto o negão Putaria Eu boto o negão Putaria 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 Eu boto o bonde Putaria Eu cair pra tudo Putaria Eu já boto Putaria Boto o sim Putaria Eu boto o medo Baixinho o bando Baixinho o bando Esse é o hit das ruas Grava isso aí, chavaz Aquelas coisas, naquele jeito Alô, peri-peri Ô, negão, eu já disse a você Que eu estava comendo minha água Esse negão aqui é só seu E o ciúme aqui tá com nada Você sabe, eu não penso em ninguém Os meus olhos são só pra você Confesso, me deixe na minha Se não boto o bobocho Joga pra cima, galera Rumão Eu já boto Putaria Boto o medo Putaria Quebra negão Putaria Quebra negone Putaria Todo mundo Putaria Eu boto o sim Putaria Eu boto o medo Putaria É pra cima Putaria Quebra tudo Putaria 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 No mundo Putaria Todo mundo Putaria Pra me vão Putaria Todo mundo Putaria Eu boto o sim Putaria Putaria Grava isso aí, chavaz 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 Eu sei que cê tava com saudade disso Pra bater Nos varedões Perde o putão Perde o pagode Perde o parango Perde o pagode Perde o putão Perde o pagode Perde o parango Que ninguém pode Tome pé, tome pé, tome pé Me chama pra dançar, me chama pra dançar Me chama pra dançar, me chama pra dançar Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama, me chama Me chama, me chama, me chama Tome pé, tome pé 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 Tome pé Tome pé Tome pé A menina tá no clima, a menina tá pra onda Toma, 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 só gostosa Vai, toma, 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 toma Sou avião O armamento dela é a bunda dela O armamento dela é a bunda dela Parece uma pistola, uma metralhadora Bazuca, granada Parece uma pistola, uma metralhadora Bazuca, granada Mas quando ela impina a bunda e começa a atirar Joga o sabor, não para Joga o sabor, não para Carreta os britos Carreta Gêmea, só guiar Carreta Pitbull Alcione, paredão Carreta RG, paredão Soneca, paredão Remonte, paredão Aguinaldo, paredão Senta no vula, pula Eu disse, senta no vula, pula Senta no vula, pula Eu disse, senta no vula, pula Aí ó E sem dormir Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo E sem dormir Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Lá botulinho, lá botulinho, lá botulinho, vai Tu vai andando porra Pra caixazeiras, porra 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 Eu posso chamar, pode Eu posso chamar, pode Eu posso chamar, pode Chame, chame Vem, 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 vem Vem, 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 vem O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula Prepara, prepara O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula O grave bate a bunda, pula Sol saliente! Grava isso aí, Xavazca! Aumenta o volume! Aumenta o volume! A doleta, sabe que eu vou beijar? Com sabor de chocolate, pula Com força, com força, com força A doleta, sabe que eu vou beijar com sabor de chocolate A doleta, que eu vou beijar com sabor de chocolate Com força, com força, com força E o Tony Salles é putão treinado E o Pib é putão treinado E o Ibarrago é putão treinado E o Baiano é putão treinado Nós pega, nós empurra, deixa elas todas loucas Bota ela pra, bota ela pra Bota ela pra, bota ela pra Frenético, frenético Bota ela pra, bota ela pra Bota ela pra, bota ela pra Bota ela pra, bota ela pra Eu disse toma, toma, toma que é de graça 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 Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar, quero te dar Ah, peça as pernas C, C, B, A, B, C Bota com raiva, vai, 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 vai Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Que ela bota com raiva, bota com raiva Não para não filha! Não é filme, novela, é coisa de cinema O pai na sua cama, o maior problema É filme, novela, é coisa de cinema O pai na sua cama, é o maior problema Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva Bota com raiva, bota com raiva, bota com raiva 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 Bota com raiva Bota com raiva, 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 bota com raiva Música Olha aí ó, quer comer, se esconder, se esconder no meu apê Dá rolé onde quer, se passar por minha mulher Mas na hora H, diz que tá passando mal Vou te botar na minha vida Vou na geral, é assim, é assim que é geral Em cima, embaixo, em cima, embaixo Em cima, embaixo, em cima Em cima, embaixo, em cima, embaixo Em cima, embaixo De quatro, de quatro, de quatro Se esconder, se esconder no meu apê Dá rolé onde quer, se passar por minha mulher Mas na hora H, diz que tá passando mal Vou te botar na minha vida Esse jeito Vou na geral, é a fim, é a fim que é geral Em cima, embaixo, em cima, embaixo Em cima, embaixo, em cima, embaixo Em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima De quatro, de quatro, de quatro Agaça com o dedo no chão 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 Sim 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 Vai chorar é, vai chorar é, chore na minha Chore na minha Vai chorar é, vai chorar é, vai chorar é Chore na minha 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 Chama 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 Camarão Grave isso aí Chavásca Agude que o povo gosta Estampa gelada que essa é a hora Segura o bebinho Isso é um clássico Tá batendo nas ruas Começou o samba de roda do pai Segura o bebinho Querendo Deixe lá comigo Sim, água de parte é banadeira Aguá de pote é bandaneira Aguá de pote é bandaneira Aguá de pote é bandaneira Você não pode sambar Bem devagar Pode quebrar Devagar, devagar Eu disse pode sambar Bem devagar Você não pode sambar Devagar, devagar Mas quando eu vou pro samba É pra sambar Mas quando eu vou pro samba É pra sambar Segura ralo-coco 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 Eita ralo-coco 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 E é assim, é assim, é assim Eu quero ver rodar peão É a galinha engolindo cobra O medo de gavião É assim, é assim É a galinha engolindo cobra O medo de gavião Mas eu não posso comemorar o seu caralho Eu não posso comemorar o seu caralho A minha coluna Percebeu o seu caralho Mas eu não posso comemorar o seu caralho É pra sambar É pra sambar O ralo-coco 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 Sim, eu levei uma carreira Essa foi pequenininha No vagão de sete arrobas Eu não posso comemorar o seu caralho Eu não posso comemorar o seu caralho Eu não posso comemorar o seu caralho Mas eu levei uma carreira Mas essa flor é pequenininha Vou no vagão de sete arrobas No roçado e uma baía E uma cesta de ovos O que é que tem? Sete certas galinhas É por cima da linha 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 Vai com a ponta do chão 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 E aí, mãe Vai com a ponta do chão Vai, mãe Vai com a ponta do chão Vai com a ponta do chão Vai com a ponta do chão Eu disse, tô, 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 tô de pé quebrado Tô, 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 tô de pé quebrado Bicho que mata o homem, mora debaixo da saia Bicho que mata o homem, fora debaixo da saia Escorri que nem lembreu, tem esporão que nem arraia Ou tem um buraco no ver Onde a madeira trabalha É no mês, que 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 a madeira trabalha Porque a madeira trabalha Não corte capinha aí Só corte quando eu manda Não corte capinha aí Só corte quando eu manda Oh, que viola boa Oh, que viola boa Oh, que viola boa Oh, que viola boa Ouçam! Chora, camarão! Não pare, não pare Nunca pare Essa é a angolia que o povo gosta Sim, mas eu não vou na sua casa Minha comar E pra você não ir na minha Minha comar Você tem uma boca grande Minha comar E vai comer minha galinha Coma de louco e até você Minha comar Falou de mim Minha comar Eu não falei Minha comar Falou que eu vi Minha comar Até você Minha comar Falou de mim Minha comar Eu não falei Minha comar Falou que eu vi Ai, 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 ai Ai, ai Ai, ai Minha comar 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 Foram me chamar, eu estou aqui, quer que há Foram me chamar, diz aí Eu estou aqui, quer que há Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho Mas é melhor ser alegre do que prestar Alegria é melhor, diz aqui esse chão É preciso amor no coração O que eu chamo a nascer foi na Bahia Muita poesia, é preciso amor Eu disse Tiago, eu tô em cima, tô embaixo Eu disse Tiago, eu tô em cima, tô embaixo Eu disse Tiago, eu tô em cima, tô embaixo E agora quebra, 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 quebra Agora quebra, quebra e já quebra pra valer O vole, vole também não vai valer O vole preta e cê coisa vai acender Jora bebinho que a menina quer descer Agora quebra, 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 quebra Marão, que quebra Juninho, que quebra Big Big Que quebra meu farão, que quebra legal Só para com a mesa Sim, apaga a luz aí Apaga a luz aí Apaga a luz aí Apaga a luz aí Olha quem tira a mão daí Ai, ai, olha quem tira a mão daí Ai, ai, não pode se beijar Ai, ai, olha quem tira a mão daí Ai, ai, cuidado com o negu Ai, ai, olha quem tira a mão daí Ai, ai, não pode se beijar Ai, ai É isso que tá batendo em todos os paredões Aguinaldo Paredão Soneca Paredão Alcione Paredão Carreta Fitbook Carreta Osbritos Carreta RG Paredão Carreta Gêmea Saguiar Mas meu coração tá mandando fazer Samba de roda Essa paixão tão antiga Já virou moda Já virou moda na Bahia Virou moda Já virou moda Meu coração tá mandando fazer Samba de roda Essa paixão tão antiga Essa paixão tão antiga Já virou moda Nenhuma menina vai machucar meu coração Eu sei que você rapaz Bate na palma da mão Viola faz o botão E o pé faz a marcação Viola faz o botão E o pé faz a marcação Quem sabe de mim sou eu 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 Por acá, por acá, por acá, por acá... Por acá, por acá, oh! Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Samba do pole Mas ela quer sambar Ela quer quebrar Mas ela quer sambar Mas ela quer sambar Ela vem sambando e vem jogando de ladinho Samba do pole Mas ela quer sambar Mas ela quer sambar Mas ela quer sambar Mas ela quer sambar Mas ela quer quebrar Mas ela quer sambar Mas ela quer sambar Mas ela quer sambar Xavazca gravações Aguinaldo Paredão Felipe Atualizações Kaiquezinho CDs Galera do gueto Gusto CDs Gustavo Cardoso CDs Música 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 Música